O que é o objetivo da aliança entre a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba de Campina Grande e o Tribunal de Justiça da Paraíba? Na tarde desta terça-feira, representantes da Fundação se reuniram com o presidente do TJPB, João Benedito, para apresentar os próximos passos do convênio. A gente já tem resultados muito concretos e entregas que convergem com as metas que foram estabelecidas lá no planejamento. Desde desenvolvimento de projetos de inovação com incorporação de tecnologia para a rotina do judiciário, formação do corpo técnico, administrativo e dos magistrados do tribunal dentro de oficinas de capacitação e inovação, transferência de tecnologia, registro de propriedade intelectual. A gente está caminhando agora para ter espaço físico e laboratórios de inovação dentro do programa Inova Justiça com essa parceria. Vamos avançar para uma formação de pós-graduação em lato senso com o MBA, com a escola de magistratura na área de direito, de inovação e de tecnologia. E a gente vê com perspectivas muito positivas a consolidação da aliança. A parceria marca um passo importante para o judiciário estadual e permite vislumbrar um futuro mais tecnológico. Apresentar todos os avanços que foram realizados, a capacitação de inovação, todos os trabalhos relacionados à preparação para encomendas tecnológicas e a apresentação ao presidente das perspectivas para este ano, 2024. A parceria tem sido muito frutífera, muito exitosa até agora e com perspectivas melhores ainda. A parceria foi assinada em maio do ano passado e está dentro do marco legal da inovação. O Inova Justiça é a implantação e difusão de práticas políticas e produtos inovadores na estrutura técnica, jurídica e administrativa do judiciário estadual.